Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e já estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Durante as férias escolares, quando crianças e adolescentes cheios de energia ficam mais tempo em casa, os riscos de acidentes domésticos aumentam. A gente mostra agora algumas dicas para evitar machucados mais graves. A gente está na frente de um prédio onde mora uma família com três crianças, uma de oito anos, outra de quatro e o caçula de um ano de idade. Vamos conhecer os cuidados que a mãe deles adota durante as férias. O básico é não ter móveis pontiagudos e objetos que podem cair e quebrar também estão fora da decoração da casa. Material de limpeza nem pensar dos meninos chegarem perto. Apesar de ter cuidado de ter as coisas para cima, de não deixar ao alcance deles, a gente tem percebido que o que tem valido mesmo é conversar. Então, assim, o que o mais velho quer mexer, a gente conversa com ele sobre os perigos dele mexer em alguma coisa, os perigos de queda, de subir em lugares altos, mas principalmente dele saber que ele está se colocando em risco e que ele precisa se cuidar também. A precaução de Kátia para evitar que os filhos fiquem na cozinha é exatamente uma das dicas da campanha de conscientização que o Corpo de Bombeiros costuma fazer em época de recesso escolar. A cozinha é com certeza o ambiente mais perigoso que uma criança possa frequentar. Temos as panelas, o fogão, os cabos expostos, então a gente orienta para os pais e responsáveis que quando, utilizando esse equipamento, coloquem os cabos das panelas na face interna do fogão, protegendo, tomando cuidado também com a estufa, com o forno. Esse forno, quando aberto, ele pode ser uma alavanca ali, a criança abre aquela portinhola, sobe como se fosse um degrau e quer acender a parte de cima do fogão também. Todo esse material pode vir por cima dela, o fogão pode vir a tombar e causar um acidente enorme aí com panelas no fogo. E é bom mesmo ficar de olho nas crianças. A maioria dos acidentes domésticos acontecem com meninos e meninas de até nove anos de idade. O adulto tem que ficar constantemente aí, observando a criança, vai sair ali e acompanha a criança todo o tempo, tomando cuidado com atropelamentos, em faixa de pedestre ou mesmo na porta de casa, com portões abertos. Tá aí, todo cuidado com as crianças, não é? Está aberta a partir de hoje a consulta pública para o Futurice. O programa tem o objetivo de aumentar a autonomia financeira, administrativa e de gestão das universidades e também dos institutos federais do país. Essa é mais uma possibilidade de ouvir a sociedade antes do envio do projeto de lei ao Congresso Nacional. As sugestões podem ser enviadas para o e-mail futuriceconsulta.mec.gov.br ou então pelo site do programa. Nós ficamos por aqui. Nos vemos então na próxima edição. Até lá. Tchau.